Oi, oi, oi! Tudo bem, pessoal? Eu falei no vídeo que eu postei anteriormente, que eu falei sobre a linha Pérola Brilho, eu queria comprar a pérola sem brilho, né? E trazer aqui pra vocês a minha opinião. Eu comprei faz tempo, mas só agora eu consegui gravar esse vídeo. Bom, a indicação do rótulo, tanto a brilho como a sem brilho, são iguais. As duas vêm com 460 metros, o título dela é 4 barra 2, 85% algodão no mínimo, e a indicação de agulha também, é pra 2 e 2,5 milímetros. Bom, essa aqui é pink, pink com brilho dourado. E essa é azul. A cor é 06. E a pink é a cor 19, 19D, que é de dourado. Então, ó, eu fiz essa amostrinha bem pequenininha delas, só pra fazer o vídeo aqui pra vocês. Usei agulha 2 milímetros pra fazer essas amostrinhas, tá? E ficarão assim as amostras. Bom, eu gostei da pérola brilho. No outro vídeo, já havia falado que eu gostei bastante da pérola brilho. E a pérola sem brilho, ela não é uma linha ruim. Mas, eu gostei muito mais da com brilho. Ela, na minha opinião, ela rende mais. Olha, eu fiz as duas com agulha 2 milímetros. Em termos de tamanho, ficou bem diferente. Pelo menos, eu achei que ficou diferente. Então, pra mim, a brilho, eu vou continuar usando, com certeza. Fora que a pérola sem brilho, ela vem assim, ó. Vem, não sei se é. Ela tem bastante essas imperfeições no fio. Não sei se é essa cor, porque eu comprei só esse azul. Sabe, pra experimentar. Ó, não sei se vocês conseguem ver. E na brilho, isso já não acontece. Já não vem. E o que é interessante também, é que a torção do fio com brilho... Com o fio barbantinho, ele é bem enrolado. Então, ele não solta. Porque tem linha que a gente vai tecendo, vai soltando o... O fiozinho com brilho. Não sei se é lurex, não sei. Como que é o nome desse fio com brilho aqui. Mas ele vai soltando. Essa não solta. Então, com certeza, eu vou continuar usando dela. E em termos de preferência, eu gostei mais da pérola com brilho. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ajudado. E até a próxima. Tchau. Tchau.